Lucas 22 E nós vamos estar assim nos preparando para celebrar a ceia do Senhor É interessante que a gente, todo primeiro domingo do mês, a gente repete essa cerimônia E a gente repete essa cerimônia porque Jesus ensinou que nós deveríamos praticá-la até a sua volta E ele tinha um propósito em repetir essa cerimônia Que os elementos básicos da fé cristã pudessem ser lembrados a cada vez que celebrássemos esse memorial Esse é um ensino da palavra de Deus É um projeto de Jesus A gente tem que lembrar que no passado não tinha como gravar o áudio, não tinha como gravar o vídeo Que a única maneira de gravar uma coisa era escrever Mas a gente também tem que lembrar que muitas pessoas no passado não sabiam ler e escrever Então muito era feito através dessa lembrança, era feito através daquilo que a gente chama de tradição oral Onde os pais contavam aos seus filhos, os avós contavam aos seus netos as histórias da sua fé E através de cerimônia que eram repetidas e que provocavam as perguntas Por que a gente faz isso? Por que que tem pãozinho cortado? Por que que tem suco de uva aqui? O que que significa esse negócio? E aí nesse provocar dessa celebração a essência do significado da nossa fé é repetida através da celebração da ceia do Senhor E é interessante que nesse texto de Lucas 22 ele vai contar a respeito da ceia do Senhor Mas ele vai também nos falar das mensagens que esse memorial está nos apresentando a cada vez que a gente celebra Nessa manhã eu vou falar sobre uma mensagem que é a mensagem da preparação E aí a noite eu vou falar sobre a segunda mensagem que é a mensagem da revelação do coração A noite eu vou falar que cada vez que a gente celebra esse memorial Deus revela o nosso coração para nós mesmos, tá? E como é que ele faz isso? Mas hoje eu vou falar de manhã agora sobre a preparação Vamos ler a palavra de Deus, Lucas 22, versículo 7 a 13 Diz assim a palavra do Senhor Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal Jesus enviou Pedro e João dizendo Vão preparar a refeição da Páscoa Onde queres que a preparemos? E perguntaram eles E ele respondeu Ao entrarem na cidade vocês encontrarão um homem carregando um pote de água Sigam-no até a casa em que ele entrar E digam ao dono da casa O mestre pergunta Onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhes mostrará uma ampla sala do andar superior Toda mobiliada Façam ali os preparativos Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito E então prepararam a Páscoa Quando a gente vai aprender lá no seminário A fazer uma exegese de um texto A tentar entender os assuntos principais de um texto Uma das técnicas que a gente usa É notar as repetições do texto A gente fica contando quantas vezes uma palavra é repetida Ou quantas vezes uma ideia com outras palavras é repetida Porque a Bíblia foi escrita dentro da mentalidade hebraica Apesar do novo testamento ter sido escrito em grego O que está por trás é a gente que falava o hebraico, o aramaico E a mentalidade era uma mentalidade oriental E no pensamento, no jeito de ser da língua hebraica A maneira de você fazer com que uma mensagem seja enfatizada Era a repetição Por exemplo, não existe superlativo na língua hebraica Se eu quisesse dizer santíssimo na língua hebraica Eu tenho que dizer santo, santo, santo Aí eu estou dizendo santíssimo É o santo ao extremo Está certo? Se a poesia hebraica não tem rima Então o que acontece? A rima é uma rima de ideias Então se você vai ler os salmos Você vai perceber que nos salmos A primeira frase repete de forma diferente Na segunda frase do salmo Isso é uma repetição de ideias Então por isso a gente usa essa técnica Agora, nesse texto que a gente leu Olha só, nos versículos 7, 9 e 13 A palavra preparação, preparar, preparado Repete-se aqui E Jesus queria que a gente entendesse Que esse negócio de preparar era importante Tão importante que ele fez um milagre E por causa desse milagre de revelação Os discípulos acharam importante Contar essa história para a gente Jesus disse para os seus discípulos Olha, eu quero passar a Páscoa judaica com vocês Essa ia ser a última Páscoa de Jesus E nela Jesus vai tirar alguns elementos da Páscoa judaica E instituir a ceia do Senhor E ele disse para os seus discípulos Eu quero passar esse momento com vocês Vão e preparem para mim E aí eu acho que os discípulos ficaram meio preocupados Preparar como? Preparar onde? Porque eles estavam em campanha Eles estavam viajando A base deles era lá em Cafarnaum Eles não tinham casa Eles dependiam da hospedagem de um e de outro E eles estavam precisando de um lugar especial para isso E então Jesus diz assim Olha, vocês vão entrar na cidade E quando vocês entrarem na cidade Vocês vão encontrar um homem carregando um pote d'água Quando vocês virem esse homem carregando um pote d'água Sigam esse homem Quando ele chegar na porta da casa dele Vocês vão lá e digam assim O mestre, o rabi, Jesus está precisando da sala da sua casa Ou do salão de festas da sua casa Porque ele quer passar a Páscoa com seus discípulos na sua casa Eu fico imaginando os discípulos preocupados com esse negócio Eu vou lá para a cidade Vou falar com quem? Não me disse o nome do homem, não disse nada Olha a cara de pau Vou chegar para ele e dizer Eu quero a pessoa da sua casa E se ele conhecesse alguns dos crentes da nossa igreja Ia ser pior ainda Porque eles não querem ceder a casa para fazer célula Não querem ir na célula Então fica tão complicado Então se fosse ali dizer Não, não dá certo Mas eles vão E exatamente como Jesus falou, acontece E eles então preparam a Páscoa naquela casa Por causa desse sinal É que está escrito isso aqui Porque eles não queriam se esquecer E Jesus queria que a gente entendesse Que preparação para isso que a gente vai fazer É necessária E eu queria entender a luz da Bíblia O significado dessa preparação O que é que Jesus queria que nós entendêssemos Para poder realizar esse culto Nós também precisamos de algum tipo de preparação Olha só Foi preciso que bem cedinho de manhã Porque nós tivemos o primeiro culto às nove horas Bem cedinho de manhã Chegassem os diáconos aqui da igreja E eles tiveram que cortar os pães E preparar os cálices Gente, não é fácil não Eles tem que preparar em torno de quatro mil cálices E quatro mil pedacinhos de pãozinho assim Não dá para fazer assim Chegar aqui e fazer Precisou de preparação para o culto Durante a semana ficam planejando as músicas As músicas foram passadas para vocês ensaiarem Para vocês ensaiarem Para o pessoal do beck aqui ensaiar Teve que fazer as partituras Se não tivesse preparação A gente não estaria aqui E o que Jesus estava falando É que naquele tempo Também precisava de preparação Porque essa era uma cerimônia judaica Que envolvia o carneirinho Que tinha que estar lá Envolvia o vinho, o pão Envolvia as ervas amargas Envolvia uma série de coisas Para que eles pudessem celebrar Aquele evento Aquela cerimônia Mas Jesus queria que a gente entendesse Que não é só esse tipo de preparação externa Que envolve esse momento Há algum tipo de preparo especial Que a gente precisa Para celebrar a ceia do Senhor Primeiro preparo Que todos nós precisamos Para poder participar da ceia do Senhor É fé genuína Se a gente não tiver fé genuína Não tem sentido Esses elementos que estão aqui Quando era garoto Já frequentava a igreja Meus pais já frequentavam a igreja E eu adorava o culto de ceia Eu não podia tomar ceia ainda Porque eu não era batizado Eu ainda não tinha professado a minha fé E tal Mas eu adorava o culto de ceia Porque no final do culto Eu pegava todos os cálices Que estavam aí Que sobravam E ia tomar o suquinho de uva É verdade Para mim ceia significava Suco de uva Num cálicizinho pequenininho Essa era a minha única motivação Mas depois Que eu me converti E eu entreguei a minha vida Para Jesus Esse memorial mudou de sentido Tem um outro significado Eu um dia entendi Que eu sou pecador E que se a gente for fazer Uma conta corrente Na presença de Deus Eu estou perdido Eu vou perder Essa conta está no negativo E que eu não tenho Jeito de passar Pelo juízo de Deus Eterno Sem que algo Extraordinário Da graça de Deus Aconteça na minha vida E eu entendi Que foi por isso Que Jesus morreu Na cruz do Calvário Tomou o meu lugar O seu sangue Foi vertido Para perdão Dos meus pecados A Bíblia diz Que Jesus Se fez Pecado Por mim Aquele que não tinha Nenhum pecado Recebeu sobre ele Todo o pecado Para que Eu que sou pecador Pudesse ser Salvo E naquele dia Por causa daquilo Que Jesus fez No dia em que eu recebi Jesus como Senhor e Salvador Um milagre aconteceu Na minha vida Por causa da fé Nele No sacrifício dele Por causa da entrega Do meu coração A ele Jesus veio E lavou O meu coração A palavra de Deus Diz que se nós Confessarmos Os nossos pecados O Senhor é fiel E justo Para nos perdoar Os pecados E nos purificar De toda A injustiça E aí Pela fé Eu tomei Posse De um presente De Deus Uma nova vida Nessa vida E eu recebi Um outro presente De Deus Um decreto Celestial De que eu não Posso entrar No inferno Porque eu tenho O selo Da graça De Deus Na minha vida A misericórdia Do Senhor Me salvou Me transformou Tudo por causa Do sangue De Jesus E do poder Do Senhor No dia em que eu Recebi Jesus Que eu recebi Jesus O significado Desse memorial Mudou para mim Não era mais Suquinho de uva O significado Era que Jesus Morreu na cruz Por mim E eu fui Abençoado Pela graça Dele Por isso Sem fé Esse culto Não tem sentido Nenhum Porque é muito melhor Você comprar Um suco de uva Na sua casa Encher o copo E beber Do que beber Um calicizinho Desse Não tem sentido Só tem sentido Se o meu coração Estiver cheio De fé Porque só Aquele Que sabe De onde foi Tirado Pode entender O que significa Esse memorial E pode se Apropriar Da bênção Cada vez Que você Come e bebe Desse Come desse pão E bebe Desse cálice Você está sendo Você está ouvindo A voz do Espírito Que está dizendo Para você Eu amo Você Eu amo Você Eu amo Você E não tem Nada Que me impeça De amar Você Nem a morte Nem anjos Nem principados Nem potestades Nem altura Nem as profundidades Podem impedir Porque Eu tomei O seu lugar Na cruz Do calvário E aí Eu vou comer Desse pão E vou beber Desse vinho Reconhecendo O amor de Deus E adorando O meu Senhor Sem fé Isso não tem sentido Por isso Eu preciso Participar Com o preparo Da fé Segunda coisa Importante Que a gente Vai aprender Aqui nesse texto Sobre Preparo É que Eu preciso De um outro Preparo Para poder Participar Desse memorial Eu preparo Do compromisso Do batismo Porque este culto Retrata O compromisso De Jesus Com a nossa Salvação Até a morte Morte de cruz E esse memorial Simboliza Também O compromisso De cada um De nós Com esse Salvador Que é Demonstrado Publicamente No batismo Palavra de Deus É Ou melhor A história Da igreja Vai nos ensinar Que a igreja Primitiva Ela Ela celebrava O culto Como a gente Está celebrando Mas quando Chegava A hora De participar Do pão E do vinho Ela mandava Embora Todos os Convidados Que não Eram Batizados Despedia Todo mundo Porque agora Esse é Um privilégio Exclusivo Daqueles Que já Firmaram Um pacto E um Compromisso Com Jesus Eu li Um Comentário Que eu achei Muito interessante A expressão Dessa pessoa Dizendo assim Que A ceia Do senhor É a festa Do noivado E que As bodas Do cordeiro Na volta De Jesus É o casamento E aí Eu fiquei Lembrando Como é que é Esse negócio De festa De noivado A gente Gosta de alguém A gente Se envolve Com alguém E de repente Chega um dia Que a gente Conversa Com a família Né E a gente Diz assim Olha Eu quero Hoje Pedir a mão Né Da Da sua filha Em casamento E está lá O pai do moço Está lá A mãe Está lá O pai da moça E assim vai E aí A gente Mais ou menos Pelo menos Era assim no passado Não sei se continua hoje Né Mas era assim Dizia assim Olha Mais ou menos A gente está Desejando De se casar Mais ou menos Em tal data Ou em tal período De tal ano Nós vamos começar A nos preparar Para isso Vamos comprar enxoval Vamos tentar Comprar os móveis A gente vai se organizar E como é que a gente Sela isso A gente põe uma aliança Na mão direita E a partir daquele dia A gente está Publicando Para todo mundo Que a gente tem Um compromisso E aí Esse autor Dizia exatamente Isso Cada vez Que a gente celebra A ceia A gente está Lembrando Que a gente tem Um compromisso E esse compromisso A aliança Desse compromisso É o batismo Quando a gente Pela fé Em Jesus Publica Para todo mundo Que a gente Tomou uma decisão E que Jesus É o Senhor E salvador Da nossa vida E que a gente Quer viver Segundo os propósitos Dele É interessante Que você pode Convidar a sua família Para assistir um culto N vezes E muito provavelmente Muitas pessoas Da sua família Vão recusar Esse convite Muitas vezes Mas tem uma coisa O dia que você Chegar para eles E dizer assim Meu batismo Vai ser de atal E você é meu convidado Até aqueles Que não vivem A mesma fé Que você vive Entendem a seriedade Desse negócio E Podem até criticar Podem até Falar Isso e aquilo Mas naquele dia Vão aparecer Eu nunca vou me esquecer De uma moça Que Que disse Para mim Assim Pastor Eu estou muito triste Porque Eu convidei O meu pai Para o meu batismo E ele disse Que não vai vir E eu falei Querida Vamos orar Deus tem Seus maneiras De trabalhar Vamos só dobrar O joelho Você fica tranquila Segue a vontade De Deus E eu me lembro Que ela estava Dentro do batistério Com o pescoço Esticadinho Assim Sabe Procurando No auditório E quando ela viu Lá no fundo Estava o papai dela Começou a chorar Pastor Meu pai está lá Sabe por quê? Porque sabem Da seriedade Do compromisso Por isso A gente tem que Ter um preparo Para participar Desses elementos Eu tenho Um compromisso Com Jesus Que é publicado Do jeito Que Jesus Ensinou Através do batismo Onde eu assumo Um compromisso Com ele E com a igreja De Deus Na frente De todo mundo E olha Naquele tempo Era mais difícil Porque hoje A gente faz Dentro do templo Naquele tempo Era feito Dentro Dentro das águas Do rio Que servia De água Servia de água Cidade E todo mundo Lavava roupa Naquele rio Tomava banho Naquele rio E de repente Chegava o povo Para batizar Naquele rio Toda cidade Sabia Por isso A palavra De Deus Vai nos ensinar Que eu preciso De fé E eu preciso Desse compromisso Do batismo Para participar Desse memorial Eu coloco Aliança Esse é Preparo Na presença De Deus A terceira coisa Que eu vou aprender Aqui nesse texto E que eu acho Tremendo É o preparo Do autoexame Eu me preparo Pela fé E eu tenho Que chegar aqui Com fé Eu tenho Algumas coisas Práticas Para fazer Como o batismo Mas há alguma coisa Que eu preciso Fazer sempre E se você Não fizer isso Todo dia Na sua casa Pelo menos No dia em que Você estiver aqui Para celebrar A ceia do Senhor A palavra de Deus Vai ensinar A necessidade Da gente Se autoexaminar Olha só O que a Bíblia diz Em 1 Coríntios Capítulo 11 Verso 28 Examine-se Pois o homem A si mesmo E assim Coma do pão E beba do cálice Porque quem Come e bebe Come e bebe Para sua própria Condenação Se não Discernir O corpo Do Senhor Esse é o momento Que Deus Preparou Que Jesus Preparou Para a gente Olhar para dentro Como é que está A tua vida Você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador Você já assumiu O seu compromisso Com Ele Mas como você Está andando Na presença Dele Como é que está O teu Caminhar Porque Eu e você Sabemos E Deus Também sabe Que você É só Carne E que a carne Luta contra o Espírito Dá um beliscão Aí em você Faz favor Dá um beliscão Em você mesmo É carne É carne Dói? Não dói? Agora você imagina Se eu mandar o outro Dar o beliscão Vai dar briga Não vai? Porque você ainda Controla A força do beliscão Para não doer E assim vai Mas você é carne E o que acontece É o seguinte Queridos Eu Tenho as minhas fraquezas E você tem as suas E todos nós Vamos ter que lutar Contra a nossa carne Tem pessoas que dizem Ah Eu tenho problema com isso Não tem jeito Não tem sim Todos nós Temos algum tipo De problema Que nós precisamos Da graça de Deus Para a transformação Da nossa vida E esse memorial É um memorial Que diz assim Jesus ainda Quer transformar você Tem áreas da vida Que precisam ser Transformadas Se você É uma pessoa Explosiva Não é? Deus vai ter que Transformar você E a tua língua Porque você fala demais E cria problema E se não Transformar a tua vida Vai dar problema Nos seus relacionamentos Olha que realidade É essa Qualquer área Da vida Precisa De autoavaliação Se você tem Uma empresa Tá Se você não Se autoavaliar Como é que está ainda A tua empresa Como é que está O mercado Quais são as demandas De hoje Quais são As inovações Que surgiram Você vai falir Pode escrever O que eu estou falando Porque o mundo Muda muito rápido As demandas Mudam muito rápido Se você não Autoavaliar O seu casamento Como é que está acontecendo De que jeito está indo A vida está mudando O que era No começo Do casamento As demandas Do começo Já não são as mesmas Agora que os filhos Estão crescendo Não serão as mesmas Depois que os filhos Casarem E se a gente Não se autoavaliar Vai ter problemas No casamento Por isso A palavra de Deus Diz que a gente Vai ter que se autoavaliar Sempre na presença Do Senhor E mais Cada vez Que a gente Se autoavaliar A gente vai precisar De uma nova conversão É interessante Que Jesus Fala isso Para Pedro Nesse mesmo texto Jesus vai dizer Para Pedro Assim Satanás Pediu você Para peneirar Como a gente Peneira o trigo E sabe Você não vai passar Nesse teste E antes Que o galo Cante Você vai me negar Três vezes Mas quando Você Se converter Apacenta Os meus Cordeirinhos Eu acho tremendo Isso Porque Jesus está dizendo Para Pedro Pedro Você é carne Ainda que você Tenha autoconfiança Ainda que você Acha que pode Aí escreve isso Você é carne E você Pisou na bola E vai pisar na bola De novo Mas quando Você se converter Quando a gente Se auto Examina O Espírito De Deus Fala com a gente E ele vai dizer Oh Moço Moça Homem Mulher Eu quero Eu quero mexer Na tua vida De novo Eu não terminei A obra Que eu tenho Para fazer Em você E então A gente vai ter Que dizer Senhor Eu sei E olha Tenha até vergonha Outra vez Tenha misericórdia De mim Mas segura Na minha mão Para que eu possa Ser Transformado Pela tua graça O Senhor O Senhor não quer Que você Simplesmente Hoje Através Do seu auto Exame Não tome Do cálice Ou coma Do pão Porque as vezes A gente acha Que se a gente Se autopunir Está tudo bem Mas não é isso Porque Jesus Já morreu Na cruz O pão É só pão O vinho É só suco de uva Que está aí Eles não são Sagrados Se não tiver O sentido Que está dentro Deles E então O propósito É que a gente Se autoavalie Coma do pão E beba Sim Mas discernindo O que o Espírito Está falando Conosco E tomando As decisões Que ele Pede Que a gente tome É tão sério Isso Mas tão sério Que a continuidade Do texto Lá em 1 Coríntios Vai dizer assim Que aqueles Que não foram capazes De se autoexaminar E discernir Essas coisas Estão doentes Ou já morreram Por quê? A palavra de Deus Ensina que o temor Do Senhor É o princípio De toda sabedoria E quando me falta Temor do Senhor E eu não entendo Os processos de Deus Na minha vida Eu perco a bênção E entro E entro por caminhos Que não valem a pena E me machuco Nessa vida Por isso O Senhor Jesus Deixou esse memorial Aqui Para que nós Pudéssemos Olhar Para dentro De nós mesmos E dizer Senhor Como é que está? Como é que o Senhor Está vendo A minha vida? Agora toma cuidado Porque quando a gente Pergunta isso Ele fala E a gente Às vezes Não gosta muito Do que ele fala não E aí a gente Precisa se converter E dizer Senhor Conversão é isso É da meia volta Eu estou indo Num sentido Eu tenho que mudar De sentido E aí eu vou deixar Deus Começar A mexer Nas áreas Que a gente Não quer Que ele mexa Algumas áreas Da nossa vida A gente está pedindo Deus mexe logo Eu preciso dessa benção Mas tem algumas áreas Que dizem Senhor Isso aqui é meu Não mexe não Isso aqui é privado Eu tranquei as sete chaves Ele diz Querido Ou eu mexo em tudo Ou não dá Por isso Nessa manhã Nós vamos estar Olhando para essas questões Do preparo Preparo da fé Jesus está aqui Entre nós E nós vamos adorá-lo E se você Querido Já viveu Essa entrega Da vida Ao Senhor A sua fé É adoração É gratidão É louvor Ao nome do Senhor O preparo Do compromisso Começa com o batismo Mas esse compromisso Está em todas as áreas Da vida Onde a gente vive Fé E fidelidade E a área Do autoexame Hoje o Senhor quer Que você peça Ao Espírito Santo De Deus Que ele revele O que ele precisa fazer Na tua vida Que áreas Da sua vida Você está segurando E que você tem que colocar Na mão dele Deixar ele Transformar Para você E é nesse processo Tremendo De transformação Que é uma conversão Que vai acontecendo Na nossa vida É que Deus Vai fazendo De glória Em glória A imagem dele Ficar brilhante No nosso rosto É assim que funciona Então agora Nós vamos Celebrar juntos Esse memorial Eu queria convidar você Que já Por fé Recebeu Jesus E entregou A sua vida Para ele Você Que já Assumiu Esse compromisso Público Através do batismo E você Que hoje Está aqui Está Deixando o Espírito Falar com você Ah Curvar sua fronte Enquanto a gente Se prepara Para esse memorial E perguntar Espírito Santo De Deus Que áreas O Senhor Está esperando De conversão Na minha vida De mudança De libertação De não conformismo Porque as vezes A gente vai se conformando Com as coisas E dizer Senhor Estou aqui E o Espírito Santo Vai começar a dizer Vou mexer Vou trabalhar Vou derramar graça Vou derramar poder libertador Vou segurar na tua mão Para que esses processos aconteçam Enquanto a gente se prepara Os diáconos vão distribuir O pão e o vinho Aqui entre nós Aqueles que tiverem dificuldade Com glúten Aqui embaixo No meio Temos uma mesa especial Sem glúten Lá em cima também tem Aí em cima tem Onde é que é? Aqui Está ali Está Então se você precisar Você vai ter que levantar E pegar Ali naquele lugar Mas primeiro Se prepare Fala com Deus Deixa o Espírito Santo Falar com você Celebremos juntos Na presença do Senhor Amor Amor Tchau.